Boa tarde pessoal! Beleza? Vou mostrar aqui para vocês aqui é um tanquinho de peixe que nós temos aqui ó. Ele é quatro de largura por dez de comprimento. Já tem um ano e meio mais ou menos que nós fizemos ele. E aqui dentro tinha tambaqui. Tinha cinquenta tambaqui e dez pintados. Nós foi comendo, comendo. Se tiver aí uns dez tambaqui e uns dois pintadinhos porque o pintado ele deu um problema e ele morreu. Olha aí para vocês verem como é que está os bichinhos ó. Mansinho ó. Lambari é mata aqui dentro ó. Eu coloquei cinco lambari. Bicho come. Olha lá o pintadinho vindo aí ó. Mansinho. Agora os tambaqui já é mais a risca. Ó. Lambari tem muito lambari. A gente pesca aí, mas pega cada lambarizão. faz um pranquim desse aí na lona ó. Para quem não tem um rio na chaca. Faz um pranquim desse, compra uma lona, soa, coloca. E vai ter seus peixinhos aí no quintal de casa. Olha aí. Tchau. 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 Obrigado.